Fala galera, beleza? Estamos aqui galera com mais um episódio do UFS20, como eu falei para vocês, eu iria trazer aqui com um jogo modificado, né galera? Falei que iria trazer o UFS20 com alguns modes, então estou aqui apresentando alguns modes, tá bom galera? E vamos estar trazendo alguns episódios para vocês, até que nós possamos comprar mais algumas ferramentas aí, tá bom? Para depois a gente estar retornando a nossa temporada do UFS20 na versão original. Mas enquanto isso, deixa o seu like, inscreve-se e chama seus amigos aí. Bora colocar esse tratorzinho aqui para trabalhar, que logo logo eu quero comprar uma outra ferramenta aqui, trocar esses tratorzinhos para esquentar o motor, certo? Então tem esse trator aqui na versão original, né? Esse daqui é mais silencioso, mais tranquilo, até porque está dentro da gabine também, se porventura a gente sair, o som dele vai aumentar, né? Claro que não aumenta tanto quanto aquele outro que nós estávamos ali agora, mas aumenta um pouquinho. Mas enquanto isso, galera, a gente está precisando de dinheiro, então vamos dar uma olhada aqui o que tem para vender e vamos estar vendendo. E logo vamos ver logo agora se a máquina nem encheu, tá? Se a máquina estiver ali cheia, nós já vamos descarregar, pegar logo os grãos que está lá e vender. Não está cheia ainda, mas está quase cheia. E aí acontece, galera, bora logo lá, né? Que eu ia encher aqui, mas a gente vai... Não, bora encher aqui, a gente pega já aqui, né? Já disse que eu sei o que está vendendo ali. Então, eu sei o que tem aqui e o que está colhendo. Então, nós iremos pegar aqui. Eu espero que o valor esteja bom, né? Porque eu não olhei ali. Vamos estar enchendo aqui. E vamos estar indo ali na nossa máquina, galera, tá? Vamos lá na máquina. Muito pouco trigo aqui, né? Vamos lá na máquina agora? Opa, né? Opa, né? Opa. Opa. Amém. 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 Enquanto vai enchendo aqui, nós vamos dar uma olhada no preço, né? Vamos conferir aqui como é que tá o negócio aqui. Já temos um local ali mais excessivo, então nós vamos lá, né? A gente tá vendendo gato. Galera, em um outro episódio, quando eu for comprar as ferramentas, aí eu vou estar mostrando pra vocês mais um pouquinho. Da loja, tá? Porque eu vou estar comprando as ferramentas aí, a gente já faz uma coisa só, né? A gente já compra e já vai mostrando um pouquinho ali quais são as ferramentas que tem. A questão de máquinas aqui não tem tantos, não, mas nós temos algumas aqui, tá? Vamos logo deixar essa carrada ali, né? Vender, vocês viram lá, né? Que o preço não tá assim tão alto, mas é um preço que dá pra gente conseguir alguma coisa, certo? Se tiver um pouco baixo aí, gente, vocês me desculpem, tá vendo? Mas... Mas eu espero que vocês consigam, então, ouvir o máximo possível que eu estou falando. Claro que eu não estou falando muita coisa, mas um pouquinho que eu estou falando, né? É bom que a gente vai entendendo o que tá acontecendo no jogo, né? Quando a pessoa vai falando, tá? A gente vai conseguindo compreender, tá? Galera, eu também preço desculpa a vocês os barulhos, tá? Porque na cidade, vocês sabem, né? Tem hora que a gente fica esperando o momento pra gravar, Como é que tá fazendo silêncio aí na hora que a gente vai fazer a gravação, aí... Dando um pau a barulhar, né? Zoar... Mas, enfim... Estamos aqui. Os carrinhos ali entrou com tudo aí, vocês viram? O carrinho que entrou foi... Com tudo mesmo. Nós temos esse reboque grandão aí, ó... Vacilando, né? Até isso aqui... Olha aí, galera. Essa éba que não abre a caçamba lá, né? Tem essa opção aqui, que seria a mesma opção da gente descarregar em cima do caminhão, certo? Aí, por esse motivo, a gente tem que entrar pelo lado, ou você fica de lado, ou faz assim, igual eu fiz. Você entra ali com o espaço de jogar em cima, tá? Tô querendo comprar uma plantadeira ali, gente. É... Eu não sei se eu compro logo agora, ou se eu compro depois... Eu tô pensando que... Se eu comprar agora, vocês já irão ver ela agora, né? Mas se eu deixar pra juntar mais um dinheirinho, a gente compra depois. Eu acho que vou deixar pra comprar um pouquinho depois. Eu quero comprar umas terras também, tá? E a gente continuar trabalhando aqui. 10 mil, não tava cheio, mas também o trigo, ele é mais barato, né? Você olha lá, sendo ótimo, não já estiver muito mais barato ainda. Aí, a galera pode perguntar... Vem cá, esse mapa aí está... Esse jogo está muito pesado? Gente, ele não tá assim que eu posso dizer pra vocês tão pesado, tá? Mas ele tá basicamente no peso normal. Tipo, você que tem o seu FS20 original aí... Esse aqui vai pegar normal com esses modes, tá? O seu celular vai rodar de boa. Aquele celular que ele é mais leve, né? É claro que não vai conseguir rodar. Porque, por exemplo... Você tem um APK leve, vamos supor, né? Você tem um Light aí no seu celular. E ele roda no médio aí, de boa. Então, nesse daqui, talvez eu rodaria no mínimo. Talvez eu rodaria de boa, né? Se não estivesse dando alguns lagzinhos. Eu não sei. Mas tem a possibilidade de dar alguns lags aí. Tá? Mas, assim... O que eu quero dizer é que mesmo com esses modes aqui, não tá tão pesado assim, viu, gente? Ah... Tipo assim... Aí você vai lá e pega, né? Você vai e baixa e fala... Poxa, você falou que não tava tão pesado e o meu tava travando. É igual eu tô falando. Se o seu rodo original de boa, esse aqui vai rodar de boa. Tá bom? Ele vai rodar de boa. Porque é basicamente aí a mesma coisa. Não tem diferença igual uns APK que tem aí que é extremamente pesado. Esse aqui não. Esse aqui tá até meio que tranquilo, tá? Vender a soja, o guarda-sol, gente, é bom no dinheiro. O girassol tá bem bom de dinheiro, né? A soja e o girassol são todos grãos aí, sementes aí, que dá bastante dinheiro. Vamos ver se tem algum lugar pra gente vender essa soja. Se não tiver, eu tenho que aguardar. Porque eu já tenho pouca coisa. Eu não vou estar pegando prejuízo, né? De vender meu pouquinho de soja aqui no preço baratinho, né? Então, vamos olhar aqui. Nós temos umas de 1.400 ali, gente. Não vou vender, né? Porque a soja chega a 1.800, certo? 1.700, 1.600. Então, vou aguardar um pouquinho pra mim ver se eu consigo chegar lá. Se não chegar logo e a máquina não encher, eu descarrego. Eu vou lá e pego, né? E... 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 Recarrego aqui a... O reboque, certo? Vou deixar aqui assim, do jeito de fazer o retorno, porque aqui, porventura, acontece de lá encher, já tô num jeitinho aqui. Deixa eu ver como é que tá o tempo, ele tá escurecendo, gente. Olha, a noite é um pouco ruim pra nós aqui. Gente, tô querendo comprar uma... Uma grade maior. Não sei se esse tratorzinho aqui vai aguentar não, porque eu vou só mostrar aqui rapidinho. Nós temos esses cultivadores. Eu queria comprar esse cultivador aqui. Eu não sei se nosso tratorzinho aguenta, né? Mas no próximo episódio nós vamos tá fazendo um teste e ver se ele aguenta arrancar esse negócio aqui do lugar, certo? Carregar é fácil. O difícil é ele começar a arrastar ele cortando o chão, né? Carregar é esse que é mais difícil. Gente, escureceu, tá? E aí, pra mim, fica um pouco meio ruim aqui no caso, né? E eu acredito que pra vocês também, certo? É tanto que os meus episódios e temporadas e tudo que eu vou postando, a maioria eles são durante o dia, né? Porque... É... Fica melhor pra gente visualizar, pra vocês mesmos assistirem. Fica melhor. Naturalmente eu pego um pouco da noite ali, o início da noite e o finzinho da noite pra gente estar trabalhando o dia inteiro. Aí eu trago pra vocês mais na parte do dia. Então vou estar trazendo aí, né? A continuação, tá? Desse episódio no próximo vídeo e durante o dia. Não só amanhecer o dia aqui e a gente começa a trabalhar de novo. Aí eu já gravo pra vocês, tá bom? Então vá assistindo e não esqueça do like. A gente ajuda o canal a se ver, beleza galera? Só precisando de vocês, gente, fechar mil, dois mil e assim a gente vai subindo aí, tá bom? Eu posto isso aí. Eu posto os vídeos mesmo aqui. É pra vocês... É... Analisarem e acompanharem o desenvolvimento aí dos meus jogos, da minha subenda. É tanto que de vez em quando eu posto um jogo de corrida, um outro jogo. E aí, né? A galera que não curte só o Farming, vai curtindo outros aí. Eu trago também algumas informações, né? Tipo... Atualizou. A gente traz a atualização. O que que tem de novo? É tanto que eu quero trazer aí pra vocês aí no FS20, na versão original. A atualização lá dos veículos que chegaram. Eu até fiz um vídeo assim pra vocês, mandei. E eu quero que tá mostrando esses veículos trabalhando na minha fazenda, tá galera? Será muito da hora mesmo. Bacana aí. Aí tem o grande truque simulate, o old. Então hoje eu trago menos, né? Mas o grande truque aí, a gente sempre tá trazendo algumas informações sobre ele, tá? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!